Eu sou o mastro da bandeira da revolução Os restos do cavalo de Napoleão Eu sou a brasa que matou Joana Dark As cinco balas de John Lee no Rally, cidadão O lixo, o ano, a escória da sociedade Sou o que come, que eu deixo de comer Nasci do limbo e bailei pra essa cidade Sou quem dá vida aos monstros que eu quero ter Você vai lembrar quando eu te olhar lá de cima Vai reconhecer e vai respeitar minhas cinzas Você vai lembrar quando eu te olhar lá de cima Vai reconhecer e vai respeitar minhas cinzas Eu sou aquilo em que ninguém mais acredita Eu sou a puta, sou a santa e a banida Sou a bravura e os surtos de Anitta Garibaldi Bandeira baixa ou bandeira que agita Sou como o aberto pobre da cidade Eu sou os filhos malparidos da nação Sou a coragem até no grito de um covarde O que não basta não se entende Eu sou um furacão Você vai lembrar quando eu te olhar lá de cima Vai reconhecer e vai respeitar minhas cinzas Você vai lembrar quando eu te olhar lá de cima Vai reconhecer e vai respeitar minhas cinzas Você vai lembrar quando eu te olhar Vai reunir as cinzas Você vai lá de cima Eu acho que isso vai thanking Mas não vou ver Você vai lembrar quando eu te olhar Eu quero arte Eu acho que você vai entender Você vai desmo 10個 Ás mais 1 Música